A prova me diz respeito com toda a situação que a cantareira apresenta para o cidadão de São Paulo. Ela faz parte de uma reserva da biosfera, faz parte do cinturão verde da região norte. E o licenciamento que aprova essa obra passa por cima dessa situação, desses títulos que a cantareira recebe, que além dos títulos, é o recurso natural da cidade. É o segundo, são dois mananciais na cidade de São Paulo e agora o sul já está na situação que sabemos e agora o manancial norte passa por esse afonto que é a construção dessa obra. O governo, a secretaria e a empresa estatal deveriam repensar nas suas ações para que melhore a estrutura que já está pronta e não avance mais nos recursos naturais, porque estão chegando ao fim. Isso não pode acontecer. Nós falamos contra essa obra já há muito tempo, né? Desde que a... Tem pessoas que falam há mais de 10 anos, né? Exatamente. Mas o resultado está sendo esse. Eles não querem saber nas audiências, tentamos conversar com as pessoas... Nós participamos de tudo, né? Exatamente. Cristina, ela esteve sempre informada de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu nesse processo de planejamento da obra e seu licenciamento, mas o resultado é esse que a gente está assistindo aqui. É impressionante como dirigentes, políticos e até mesmo a população aprova uma obra como essa agredindo... A questão não aprovou, né? Porque não foi ouvida, na verdade. Porque nas audiências públicas, todas as questões que foram colocadas pela população foram desconsideradas, não é? E uma questão também que a gente... É importante colocar, Tércio, é a questão da licença que foi expedida durante a gestão do Kassab, que nós conseguimos, inclusive, um parecer do Ministério Público e da Justiça a nosso favor. Nós questionamos essa licença porque ela é uma licença falsa. Licença para a obra? Licença para a obra. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano emitiu uma licença que ela diz o seguinte, que se tivesse de acordo com o plano diretor da cidade de São Paulo e com as leis de uso e ocupação do solo, que essa licença poderia ser concedida. Só que ela não tramitou pelas áreas técnicas da Prefeitura e só esse parecer da pessoa responsável foi considerado como a licença. Então, nós questionamos na Justiça, estamos tentando ver todos os detalhes agora desse terceiro trecho que foi embargado. Ainda não foi, inclusive, os vereadores da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal ainda não tiveram acesso a esse documento de embargo da obra. Mas a verdade é que um trecho está embargado porque adentra a uma área de APP, de preservação permanente. Então, esse fato nos deu algum fôlego aí para nos manifestarmos mais uma vez contra essa obra que nós não precisamos, São Paulo não precisa dessa obra. São Paulo precisa de transporte coletivo, precisa de metrô na periferia, precisa de qualidade do transporte coletivo, de ciclovias. O mundo todo tem uma agenda hoje que essa obra contraria. O governador Alckmin, a Dersa, eles estão contra o movimento histórico de preservação do meio ambiente, na luta pelo meio ambiente. E no meio de tudo isso ainda, famílias e famílias que vão ser desapropriadas porque eles fizeram a contagem das famílias por telhado, com um voo aéreo. Só que embaixo de cada telhado, nós já podemos verificar em Jardim Brasil Novo, Jardim Corisco, Brasilândia, que não tem só uma família. Às vezes, debaixo de um telhado tem três, quatro famílias morando junto. São vários bairros aqui? Vários bairros, são 44 quilômetros de extensão. E aqui em São Paulo começa em Perus e vai até o Jardim Brasil Novo e a Dersa com Guarulhos. Obrigada, viu? Boa sorte para vocês, muito obrigada. Obrigada, viu? Boa sorte para vocês. Boa sorte para vocês.